Tudo certo, graças a Deus a recuperação foi boa, foi mais rápido do que eu esperava. Com 38 dias eu soltei a amuleta e já me veio a possibilidade de andar lá em Mumbai. O MVX1 estava 4 pontos atrás do Tavares. Minha intenção era ir fazer alguns pontos, não treinei antes de ir para Mumbai. Andei no circuitinho de Ki, mas não me senti à vontade, não consegui ter o controle do freio ainda traseiro, por causa da perna. Mas foi melhor do que eu esperava, graças a Deus. Consegui fazer boa largada, tive um ritmo ali. Lógico que curva para a direita, do lado, para andar machucado, não consegui ter a velocidade que eu tinha antes. Mas é questão de tempo, sabe? Mas estou feliz demais com tudo. Meus planos para esse resto de ano agora é terminar esse campeonato da Copa Pone Sul, que é o principal, e recuperar bem. Agora estou com tempo, né? Então dá para recuperar bem e, se Deus abençoar, voltar mais forte ainda o ano que vem.